olá pessoal como vão vocês mais uma vez aqui é a de milson hoje pessoal estou aqui dentro do mato para fazer mais um vídeo para vocês está colhendo aqui adubo orgânico resto de madeira apurecida carvão matérias orgânicas folhas eu achei uma coisa muito interessante e eu quero estar mostrando a vocês aqui que vai ajudar a gente muito na nossa substância lá de adubagem a gente está com um negócio aqui bem legal vou estar mostrando aqui a vocês aqui agora é isso aqui vocês sabem o que é isso aqui vocês sabem o que é isso aqui pessoal isso aqui pessoal pode ser uma casa de formiga ou uma casa de cupim pode ser ou casa de formiga ou de cupim dos dois serve isso aqui pessoal é feito com o resto de matéria orgânica madeira folhas é resto de casca de frutas e tudo que elas conseguem é está trazendo seiva de outras plantas lá atrás faz isso aqui ó então isso aqui é muito adubo poderoso é tudo que a gente precisa e ele se decompõe com facilidade ó tá vendo como se decompõe com facilidade isso aqui pessoal a gente pode tá botando as nossas plantas isso aqui é rico em cálcio magnésio potássio ferro fibra e ele deixa o solo da sua planta é bem descompactado bem adubado mesmo é muito bom você pode pesquisar até na google sobre isso aqui vai ter informação falando isso aqui se você quiser aprofundar mais beleza então nós estamos com esse pedaço aqui ó o que é que eu vou fazer eu vou tá levando ele eu achei outro pedaço ali já dois desse vou tá levando ele e vou tá fazendo esse adubo aqui a gente só precisa só esmagar pega um barro de quatro quina começa a bater a bater quando tiver só o falero você sacode nas plantas então vou tá levando isso aqui uma dica que é muito importante que só se você vê isso aqui uma árvore negócio que ver habitada pelo animal não faça retirada é só não sei que tenha que tirar mesmo beleza não vale a pena você matar uma colmeia de formiga pra fazer isso também não é legal beleza então como essa casa aqui ó ela tá no chão aqui ó então a gente vai tá levando beleza e quando eu for lá fazer é a adubação eu vou tá filmando pra tá mostrando a vocês beleza